Música Gostaria de agradecer imensamente a todos os idosos do Espaço Mulher que compareceram aqui hoje que essa nossa festa, esse nosso evento é pra vocês e é de vocês e com certeza também quero agradecer a todos os funcionários que hoje fazem parte do Centro de Convivência que estão fazendo o seu melhor pra tornar essa festa linda, maravilhosa como a gente tá tendo hoje então quero agradecer do fundo do coração a todos que estão aqui hoje, muito obrigada Música Sinceramente, eu estou emocionada Em nome da Secretaria de Assistência Social e Habitação, quero agradecer ao grupo de idosos, clubes de mães, autoridades e convidados pela presença aos coordenadores, aos funcionários do Centro de Convivência, o meu muito, muito, muito obrigada Pois eu sei o quanto cada funcionário daqui dá o máximo de si para fazer com que as coisas aconteçam Eu não posso me furtar em dizer-lhes de que o motivo pelos quais nós estamos hoje aqui reunidos, prefeito Antílio É que alguém lá atrás teve a extraordinária ideia de começar esse movimento E eu me refiro ao ex-prefeito Geraldo Wernerhaus, depois sucedido pelo Irineu Porque nós temos a mania de esquecer o passado E quem não honra o seu passado, não tem como festejar o seu futuro Nós temos que honrar as pessoas idosas As pessoas de respeito As famílias que fundaram o nosso município As famílias que fundaram o nosso template